Vê 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 A esperança ainda Vê Vê As nuvens vão passando Ver um novo céu se abrindo Ver um sol iluminando Por onde nós vamos indo Vê! Estão voltando as flores Vê! Nessa manhã tão linda Vê! Como é bonita a vida Vê! A esperança ainda Vê! As nuvens vão passando Vê! Um novo céu se abrindo Vê! O sol iluminando Por onde nós vamos indo Vê! Vê! Estão voltando as flores Vê! Nessa manhã tão linda Vê! Como é bonita a vida Vê! A esperança ainda Vê! As nuvens vão passando Vê! Um novo céu se abrindo Vê! O sol iluminando Por onde nós vamos indo Por onde nós vamos indo Por onde nós vamos indo Amém Tchau, tchau.